Ninguém vai me dizer O que sentir Meu coração está desperto É sereno nosso amor E santo este lugar Nos tempos de tristeza Te viu tanto Que era bom Eu tive teu veneno Sopro leve do luar O que foi calma A tempestade Tua lembrança A estrela me guia Da alfazema Fiz um bordado Tu vem Eu amo É hora de acordar Tenho anis Tenho hortelã Tenho um cesto de cores Eu tenho um jardim Uma canção Vivo feliz Tenho amor Eu tenho um desejo De um coração Tenho coragem E sei quem eu sou Eu tenho um segredo De uma oração Que a minha força É quase santa Como foi santo Meu penar Pecado é provocar Desejo depois Depois de se anunciar Estive cansado Meu orgulho Meu orgulho me deixou Cansado Meu egoísmo me deixou Cansado Minha vaidade Minha vaidade me deixou Cansado Não falo pelos outros Só falo por mim Ninguém vai me dizer O que sentir E eu vou cantar Uma canção Pra mim Mispo Mispo Amipo M Hart Miser